Boa, você já foi pra faculdade? Já? Então tô tranquilo. Eu tô desempregado mesmo, então que se for. Nossa, eu odeio refém. Vamos lá. Caralho, que merda. Fui mijar, peguei recruta. Fui no banheiro também, peguei recruta, caralho. Caralho. Acorda. Proteja o refém. Fortifique a sala. Parede reforçada. Dispositivo posicionado. Dispositivo ativado. Protegendo a parede. Recarregando. Dispositivo ativado. Câmera em posição. Cinco segundos e contado. Quadro instalado. O inimigo tem a localização do refém. Câmera ativada e apostas. Nova câmera ativada e operando. E aí, vamos pegar essa janela aqui, tio, ó. Nas duas. Aqui nas duas. Aqui nas duas. Na outra eu já matei. Na outra eu já matei. Aqui na clara boia da escada aqui, o filha da p***. Mandei um hack nele e não matou. Vai se fuder. Resta um inimigo. Tá caio aí de onde ele tá. Tá do lado de fora. Marquei, marquei. Ele correu. Ele foi pra esquerda aí de onde vocês quebraram. Aí, aí vai, TJ. Aí mesmo. Eu só sei que eu matei o cara com one tap E aí